Jaiá Mandô e a Bahia Canaí, Nagô, Agoiá, Samba, Curima com a força de Emanjá Oh, que linda noite de luar, Oh, que poesia e sedução Brancaré, água escura, Santa Ternura no Batuque na canção Lá no fundo da lagoa, No seu brigo e sua comemoração Foi assim que eu fui, que era a cantar Eu fui, alguém mergulhar, para nunca mais dobrar Jaiá Mandô e a Bahia, no Amar é pé, fora que é sua magia Sua lagoa, uma história sobrenatural E a bandeira traz pra esse carnaval Canaí, Nagô, Agoiá, Canaí, Nagô, Agoiá, Samba, Curima com a força de Emanjá Oh, que linda noite de luar, Oh, que poesia e sedução Brancaré, água escura, Santa Ternura no Batuque na canção Lá no fundo da lagoa, No seu brigo e sua comemoração Foi assim que eu fui, que era a cantar Eu fui, alguém mergulhar, para nunca mais dobrar Jaiá Mandô e a Bahia, no Amar é pé, fora que é sua magia Sua lagoa, uma história sobrenatural E a bandeira traz pra esse carnaval Canaí, Nagô, Agoiá, Canaí, Nagô, Agoiá, Samba, Curima com a força de Emanjá Oh, que linda noite de luar, Oh, que poesia e sedução Brancaré, água escura, Santa Ternura no Batuque na canção Lá no fundo da lagoa, No seu brigo e sua comemoração Foi assim que eu fhi, que era a cantar Eu fhi, quem é que é minha querida